Sobe tio O cara é tão gordo, tem que abandonar a escada Vai quebrar tio Cai daí Não, não, não Se cair, não, não Será que cê passa na portinha? Não, não Por que não? Ai que cair fi Tem choque Se é panguão pra qualquer coisa Ele enroscou, enroscou marmota Seu pai Opa, tá aqui em Fina Sou cais, cara Não dá nada não, Fina, aí eles pulam Subimos a criar construção aqui, na esquina de casa Mas o Hermes com uma armada aqui está meio com medo Pô Piscina 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 Não gostei pra nada, eu vou vender isso pro voador Vamos jogar aqui, mas voa longe A gente é apaixão do ar, né? Quem então quer dar um mó? Tem até temgui no bagulho tio Nossa tem um monte mano Caraca mano Eita porra Trazer um lebiste aqui pra comer Eu vou trampar, tipo Não, vamos jogar essa água fora Olha galera, ó A visão tá top O gareira Gareira, ó A caça do filho do Leo ali, ó A moto manca dele, ó Ela vai lá em cima É onde? Coragem? Pera aí a gente já volta Mentira Mentira, você é louco que você viu lá não O cara reclama, ele faz sorte, Maigo O que ele tá fazendo? Vamos bem. Hã? Ele não achou ainda. Você tá meio doido, né? Ele é burro. O que você vai estar fazendo aqui? Valeu, valeu, valeu. Não faz barulhão, louco. Segura aí. Eu vou tomar a escada pra você. Os caras morrem da pica. Aguentou sem o Emerson? Aguentou. A casa é firme. Aguentar ver esse pote. Aguentar ele com a sinalizão dele. Não vai adiantar, não. Eu gosto de precisar que eles presentearam. É, tá fugindo. A gente não vai fugir, não. Um jeito que nem é. Vamos tomar calça. Onde você vai? Onde você vai? Eu vou sair com o seu filho. O meu pai? Não é, Henrique. Olha o homem. Seu pai sai com ele, ele não chama você. Você viu? Eu? Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Podia ter batido a testa mesmo. É mesmo? É mesmo? Eu. Cadê? Foi para onde? O que você acha aqui? Duvido. O que você acha aqui? Desfarça aqui. Desfarça. Tem um moleque ali só. Eu sou trouxa. Ô, Léo. Aquelas caixas d'água ali, ó. Cheias de dengue, mano. De verdade mesmo. Ah, agora eu joguei tudo fora. Olha aí no chão a poça. Sim. Vou tampar aqui. O cardume que tá. Deixa ele tampar aí, ó. Caramba. O cara tá queimando por aí. Ah. Meu tênis é rasgado embaixo. Vai molhar. Ah, essa calça também. Olha o seu irmão chamando. Ô, coloca a tampa logo. Tampou? Deixa o... O Gilberto te chamando lá, ó. Vai chamando lá. Fecha certo o bagulho, tia. Vamos pôr umas caixas d'água aqui, ó. Vê se agora... Paro de... Frutar aqueles criadrudos da dengue, né? Fica que em Marília tá complicado, hein. Dengue pra todo lado. É mais nessa época que tá meio... Meio chuva, nublado, sabe? Que tá bonitinho. Mas... Dá tempo de chuva. Todo dia chove um pouquinho. E esses pão com ovo aqui fazendo arte. Que que certo, né? Comprar um tijolo, par. Vamos começar a construir boraimora aqui em cima. Vamos? Aqui tem teto. Ai, seu idiota, hein. Olha o teto, ó. Não sabia, idiota. Qual é a churraça que ele aqui? Olha aí. Pensa. Tem um churrasco no voal, hein? Do voal ou na laje? Na laje. Tá uma fogueira aqui, olha. Corredor de bravas. Nossa, você falou. Lampou inteiro aí. É, e pra você passar aí. Eu sei que vai ficar o... Tem? Olha o Danilo. Ai, velho. A câmera de segurança. A câmera de segurança. A câmera de segurança não fala nada. Nova câmera de segurança da sua casa. Vai sim. Três vigilantes. A gente quer inovar pra ficar em cima da antena daqui um dia. A gente vai ver o bairro. Tem que pegar o leão também pra ele não cair. Ô, anda pra nós filmar também a laje, mano? A do prédio lá. Ah, aquele prédio abandonado? É, é. Aquele prédio é só pra nós filmar, hein. Vamos filmar amanhã. Você já foi lá? Já, peraí. Vamos filmar amanhã? Amanhã. Fechada amanhã, né? Vai lá. Vai lá. Vamos ver. Vamos ver se não é só. É só ele, ó. Não gravar vídeo no caso dele, que ele não quer gravar. Mentira, mano. Eu não tô enxergando nada, velho. Deixa eu ver. Eu tomo narcoto. Tudo sujo e remelento. Eu sou f****** feio, mano. Eu falei pra você não falar palavrão? Você põe um golfinho. Uma erro. É trabalho, né? Não, eu não brincar, não, velho. Que que você quer? O que que você tá matando aí, velho? Eu cortei a cabeça. Que? Eu cortei a cabeça. Então para, deixa eu ver. Você vai ficar calvo rapidinho, hein? É. Dá pra enxergar a cacau. Foi o que ele falou de nós. Ele cai de costa, pô. Olha, mas o cara tá quebrando. O bem se eu protege. Eles vão o quê, filho? Eles vão o quê, filho? Tem uma pedra no seu cara? Segura aí. Oi, 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 oi. Ah, bom saber. Achei que tava caindo, mano. Eu desci o mesmo jeito. Sabe? Eu desci o mesmo jeito. Valeu, viu? E agora? O que mais faz? Vingança. Vai ter que engança. Vai ter que engança. Ixa. E agora? Tá passando o seu. Mas tem que ir. A gente não consegue, mano. Olha, arrumou a gente para ele descer. Olha que altura que é. Olha que altura que é. Você é louco? Vem por aqui se dá para descer. Veja esse bem solo que ele vai ver. Por aqui também não dá para descer, não. Aguarde. Ele vai descontar, né, Léo? Olha só. Por onde? Que, fi? Ia pisar na água? Ah, mas eu ia sair ali e fui para onde depois. Não é? Não tinha outro? É alto, fi. Olha. Olha lá quem gosta, tem que sair. Vai, ô, dromedário. Furou o pé, mano. Você furou o pé? Vai. Fazer graça, vai. Você fica fazendo graça aí para nós? Furou o pé. Não, vai lá. Fica isso aí. Eu quero fazer foda. Seu amor. Ele não cuspou na cabeça dele. Olha aí. Fala só. Eu vou gritar só. É o cocô de pomba. Deixa eu ser, viu? Vai ter a vingança, tá? É o cocô de pomba. Mesmo assim. Você vai ficar em cima? Não. Não vai ter vingança, então. Tem choque, Piquê? E aí, colocou a escada de volta? Colocou um miserável. Ele colocou torto esse cara. Ah, não. Olha esse desse. Senta aí. Ai, ai. Só cai, mano. Sai que eu preciso sair ainda aqui. Vai, vai, vai. Você tomou vacina? O cara não sabe se tomou vacina de tétano. Não. Tenho certeza. Entrou só um golinho assim, ó. O dedo, ó. Aí eu tirei. Corte isso. 10? Ah, não, não dá. Olha o estilão. Calça e chinelo. O cara era que eu puxei a escada dele. O cara foi meu parceiro. O cara foi lá em cima comigo. Tá ligado? Eu te solto. Eu te solto. Eu te solto. Meu zóio tá brilhando pra ser um gato. Mais, filho. Vai cair. Não vai morrer não. Aí, ó. Não vai cair não. Ou vai... Segura aqui. Duas horas depois... Tá com medo? Tá com medo? Que? Vem só. Eu tô na pontinha na sala. Porque esse flash ainda dá pra ver o C. Que? Tá na pontinha na sala. Não pisa. Cadê? Ah, vou pisar. Eu sou igual o C. Vou ver o prego pisar em cima. Se eu morrer, olha aqui. Tá feio o prego. Pronto? Pronto? Pronto. Tem prego, filho. Tem mais prego não. Eu tirei. Puxa barulhenta, hein? Você é louco. O que eu fiz, hein? Vai. Olha aqui. Você vai fazer um mal pros outros? O que aconteceu? O que eu fiz mal pra vocês? Voltou pra você. Eu salvei você. Não deixa você, velho. Olha. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí. Quase que eu piso, mano. Pega aqui. Quase que eu piso também. Aqui. Inferno. Olha, ó. Pra você... Bater um balãozinho. Vou colocar na cabeça. Ô, mano. Será que eles vão cuidar tétano? Prega ferrujada vai dar o quê? Dinheiro? Foi só na pontinha, velho. Mas é o sangue. Pegou no sangue. Mas o que o tétano faz? Descer... Sei lá. É tipo um ferrujo que vai pro seu sangue, ó. Uuuuh! Uuuuh! Tem um preso bem ferrujado. Mas o que você quer ver? A vaca vai pro sangue. Eu vou procurar aqui que o tétano acontece, mano. Morre. Será que todo mundo toma vacina de tétano? Claro. Quando? Acho que é uma vez por ano. É de quinze anos? É, de quinze anos toma. Mas faz quantos anos você teve? Quinze anos? Uns quinze anos, já. É sério? É uma vez por ano? Que isso, ó. É uma vez por ano, então? É? Eu não tomei, então. Eu não sei. Vamos lá perguntar, né? Pra mamis. Será que a mamis sabe das coisas? É. Morou. Alô? Ô. Traz um lanche pra nós, ó. Prazer. Tá. Ô, é sério mesmo, mano? O que, tio? Vacina essa? Será que todo mundo toma? Toma, tio. Mas foi só na pontinha. É, mesmo assim. Só que me faltava. Tem que ter que tomar. O que que faz agora? Toma vacina. Outra? Eu não vou tomar vacina? É. Aqui, então eu morro, então. O que tá tendo será que mata? Ah, sei lá. Filma isso, ó. Olha só. Que coisa linda da natureza. No momento que vai filmar essa moto, todo vídeo aparece só. Olha. O brilho da natureza. É força livre isso aqui, mano. Coisa velha. Aí, mano, o bagulho é o seguinte. Ó, é sério. Se você trouvou vacina de tétano, não precisa mais. Não, eu acho que eu tô meio. Vem na carteirinha. Amorô? O cachorro tem carteirinha? Tem. Tem, pior que tem. Depois você aparece, então. Primeiro do cachorro. Amorô? Falou, dog. Não, vai chorar você. Você que tem carteirinha. Então, tô te esperando, hein. Não vai fazer o que hoje? Vai apagar um lanche? Não. Vai apagar o que? Apagar a luz, eu vou. Vou até entrar depois dessa. E aí, galera. Finalizando mais um vídeo aqui. O Bençola furou o pé, mas não deu nada, não. Né, Bençola? Não sei dar nada, não, né? Tem que esperar um pouco pra ver se vai dar ou se não vai dar alguma coisa. Tipo daqui um ano, né? Se morrer, né? Não, morrer eu acho que não morre, não. É, vaso ruim não quebra. É. Você não fala nada, Léo? Deixa os avisos finais aí do vídeo. Vou virar no cu, tio. Vou virar no cu. Não, pera. Deixa os avisos primeiro. Aí depois nem coloca esse peixe, velho. Dá um like pelo virar no cu. E o que mais? Comentário pelo Oscar. O que mais? Se inscreva pela tilápia. É. Ô, né, tilápia? É carpa. Ó, tem que postar o vídeo. Com o mano lá, hein. Você vai gravar hoje. Tá, demorou então. Quem é que é o cara? Danilo Crespo. Ah, isso. Êêêê. Vamos filmar aqui o vídeo pra acabar. Tchau. Tchau.